Agora a gente traz um assunto sério, que é a gravidez na adolescência e envolve várias questões. Desde o contexto sociocultural e econômico até a saúde dessa jovem e, claro, da criança. Tratar a gravidez na adolescência é um desafio no país todo e em Três Lagoas não é diferente. Por aqui, ainda precisa avançar no desenvolvimento de políticas públicas voltadas aos adolescentes. A gravidez na adolescência está sendo discutido durante todo o mês de fevereiro no Estado. Aqui em Três Lagoas, a equipe de profissionais da Unidade de Saúde da Família Nova Três Lagoas promoveu uma série de ações voltadas à Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Um assunto que é muito delicado porque, além das discussões que envolvem problemas sociais, tem também a questão de saúde pública. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a gestação nessa fase é uma condição que eleva a prevalência de complicações para a mãe, para o feto e para o recém-nascido, além de agravar problemas socioeconômicos já existentes. Sobre esse assunto, eu conversei com a enfermeira Andréia Lima, que foi responsável por essa programação nessa unidade de saúde. Vamos acompanhar. Bom, a incidência é, né, do ponto de vista logístico, ele ainda é alto. Por exemplo, na nossa unidade a gente já teve três casos de adolescente, principalmente na Vila Azuque. Por isso que nessa Semana Nacional de Prevenção de Gravidez na Adolescência, a gente teve essa proposta de trabalhar essa temática, principalmente um dia específico na Vila Azuque. E na sexta-feira a gente trabalhou também dentro da unidade. Hoje o nosso município, ele está com, em média, 150 gestantes, adolescentes, com pré-natal ativo nas unidades de saúde. É um número expressivo na sua avaliação? Sim, é um número bastante expressivo, porque a gente tem que analisar que essas meninas, elas estão o quê? Cada vez mais, tendo vida sexual ativa muito precocemente, e aí envolve também um problema de políticas públicas, porque além da gravidez que elas estão sendo expostas, elas estão também sendo expostas a doenças sexualmente transmissíveis. Então, a proposta de trabalhar essa temática nesse mês, é trazer essa adolescente, atrair ela para a nossa unidade, para a gente orientar, conscientizar, que quanto mais ela postergar essa maternidade para o futuro, melhor, porque vai ser menos riscos que ela vai estar vulnerável. Então, dizer que o adolescente tem uma vida sexual ativa, é uma realidade do nosso município? Sim, é uma realidade, e por isso que é importante não somente a unidade básica trabalhar essa temática, como a gente ter parceria também das escolas, né, porque a escola entra também com essa parte de orientação, conscientização, a atenção básica também desenvolver nesse papel, enquanto nós profissionais de saúde, a gente tem que acolher, orientar, mas uma vez que essa adolescente, ela engravidou, a gente não pode fazer pré-julgamentos, e sim acolher a inicial seu pré-natal e trabalhar a orientação para que ela não chegue novamente gestante na nossa unidade. E durante essa semana, como é que foi a abordagem, como é que foi feita essa discussão com esses adolescentes? Bom, a abordagem, a gente priorizou um grupo específico, entre 13 a 18 anos, a gente levou a proposta da gravidez na adolescência, as causas e as consequências que isso pode trazer, como também a gente distribuiu, através de parceria com os agentes de comunidade de saúde, foldos informativos que eles distribuíram no território, e também a gente frisou, né, a parte dos métodos contraceptivos, que uma vez que ela optou em ter uma vida sexual precoce, ela pode ter, mas desde que usa os métodos contraceptivos, e principalmente o uso da camisinha, porque a pirulha em si, ela previne a gravidez, mas não previne as doenças sexualmente transmissíveis. E essa reunião, né, essa discussão foi feita somente com garotas, ou teve também a presença de meninos? Não, a gente teve a proposta de trazer também meninos, até porque esse menino, às vezes ele é adolescente, ou adulto que engravidou o adolescente, e que querendo ou não, ele acaba também evadindo da escola, porque ele acaba tendo aquela visão da sociedade, que uma vez que ele engravidou um adolescente, ele tem aquele, o papel de provedor, então ele sai mais cedo da escola também, para poder arrumar um trabalho. Então a gente trabalhou na Vila Azul, que tanto o uso com o trabalho com os meninos, com as meninas, porém na sexta-feira a gente teve parceria da psicóloga Janaína Catolino, que também frisou essa temática. A gente está falando de um problema que ele é sistêmico, social, né, mas especialmente sobre a saúde, também tem as questões de fatores de risco para essa mãe, para esse bebê. Quais são eles? Os fatores de risco são vários, né, principalmente porque essa criança, essa adolescente, ela está num período de transformação, entrando na puberdade, que surge o aparecimento dos pelos, dos mamilos, alterações hormonais, e ao mesmo tempo essas alterações, traz também a libido. Então essas meninas, elas começam a se tocar, a se conhecer, e também ter o desejo sexual. Então as consequências para a mãe e para o bebê, são várias, dentre eles principalmente a hipertensão na gestação. Essas meninas, elas não têm o corpo ainda preparado para a gestação, então elas podem desenvolver pré-eclampsia, eclampsia, síndrome de régua, que são condições clínicas, que acabam causando problemas com a hipertensão. Essa gestante também, quando uma vez que ela engravidou na adolescência, ela pode desenvolver vários problemas psicológicos e emocionais também. Porque uma vez que ela tem relação sexual, ela não acredita que ela vai engravidar. Entendeu? Ela tem consciência que existe métodos contraceptivos, como camisinha, como peru, mas ela não tem essa visão. Então ela tem a relação sexual, ela é engravida, vem a situação dos próprios pais não aceitarem essa gravidez, vem o preconceito dos próprios colegas dela no ambiente escolar, e essa adolescência, ela vai começar a se isolar. Então isso é um problema que a gente, enquanto unidade básica, tem que acolher ela também, procurar uma rede de apoio, com ajuda com psicólogo, uma coisa que eu gostaria de frisar também, que seria interessante o município estabelecer maior número de creches, porque o que acontece? Uma vez que ela engravidou, ela vai ganhar esse bebê, ela vai sair. Ou já são adolescentes que já abandonaram os estudos, e vindo a criança, as obrigações do cuidado com o bebê, a cobrança por parte dos pais, querendo responsabilizá-la por ela ter engravidado de forma precoce, vai fazer com que ela saia mais cedo, e ao mesmo tempo isso gera um problema econômico para o país, porque ela sai também do mercado de trabalho, e isso causa todo um problema social, não só naquele momento, mas futuramente para ela. E com relação aos riscos para esse recém-nascido, também existem? Existem. No caso do bebezinho, ele pode ter um parto prematuro, ou seja, aconteceu antes da 38, antes das 40 semanas de gestação, essa criança pode nascer muito pequena para a idade gestacional, então por isso que a gente tem que estar trabalhando esse tema, e frisar, não somente no mês, o mês é somente para seguir como um alerta para as unidades básicas, as escolas, as outras parcerias, para a gente estar trabalhando, e enfatizar de forma contínua. Nada melhor do que a orientação para trabalhar. Bom, então está aí um pouco dessa entrevista que eu tive com a Andréia, enfermeira responsável por essa ação. E antes de encerrar, uma última informação, é que de acordo com o Ministério da Saúde, a taxa de gestação na adolescência aqui no Brasil é muito alta, com 400 mil casos por ano. Quanto à faixa etária, os dados mais recentes, revelam que no último levantamento, feito há bastante tempo, em 2014, nasceram 28.244 crianças, adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos. Já entre as mães de 15 a 19 anos, foi um total de 534.364 filhos registrados entre esse público. E aí E aí